Olá, eu sou Melissa Laurentiis e eu sou uma cliente muito difícil de agradar. Pode parecer que eu estou começando todos os meus vídeos da mesma forma, porém, para fazer esse vídeo, eu recorri a um post no Facebook, olha que nem sou muito famosa, mais uma vez dizendo, fez um post perguntando que experiências ruins as pessoas tinham tido com produções de modo geral, produções de evento, produções de festa. E assim, eu fiz o post meia-noite de ontem e apaguei ele hoje de manhã, porque tinha inclusive pessoas que trabalham com produção de festa, que eu não queria que se queimassem, então eu não permiti mais que as outras pessoas lessem o que estava ali, mas eu tive uma sequência de reclamações um tanto quanto preocupantes, algumas inclusive que o quê? Ferem os direitos humanos. Inclusive eu mesma tenho várias coisas para contar. E aí eu fiquei pensando, será que eu faço esse vídeo, uma sessão do descarrego, onde a gente vai ficar contando todas as nossas experiências ruins? Ou eu começo a pensar, o que que está por trás dessa quantidade de experiências negativas com produção de modo geral e principalmente com produção de festa. E principalmente com produção de festa para o público LGBT. E principalmente produção de festa para o público LGBT que envolve drag queen. E principalmente para os drag queens. O que que está errado aqui? Claro que a gente pode falar sim sobre algumas dessas reclamações, que elas são muito importantes para a gente pensar que tipo de tratamento o público tem recebido dos produtores. Ou melhor, que tipo de tratamento a clientela das festas tem recebido daqueles que prestam serviços a eles. Vamos lá. Isso são diversas experiências, como por exemplo, gente que compra uma bebida que na verdade não é aquilo que está anunciado, né? Ah, eu pedi o Smyrnauf, veio Natasha. Ou, ah, essa inveja verde do evento de St. Patrick's na verdade ela se entra com a Neline e as pessoas dizendo, não, isso aqui é uma receita, né? Uma verde com fungos de gel, mano. Ou ainda sei lá, você manda uma lista de aniversário. Ah, eu vou comemorar meu aniversário aqui. Vou levar todas as minhas microtopopsis aqui de entrada de graça. Aí você manda para o evento e o evento caga na tua cabeça. E tem sempre aqueles casos com as festas que chamam drags internacionais para performar. Tem casos de festa de gente que não tinha a menor condição de produzir nada em dois estados diferentes, que a atração demorou duas, três, quatro horas e nenhuma satisfação que as pessoas foram embora revoltadas porque elas não tinham como continuar esperando a atração principal ou qualquer outra atração entrar no palco. Passando por essa situação muito problemática, eu tive um amigo meu que passou mal de calor numa festa que tinha um monte de gente atochado, num lugar quente pra cacete. Inclusive, festa que pediu que as pessoas fossem montadas, o que é uma irresponsabilidade. Se você não tem ar condicionado que dê evasão, você não pode pedir para que as pessoas cheguem de figurino, meia calça, maquiagem, peruca, no cacau, vão morrer. Mas em questão de que esse amigo nem estava montado, ele começou a sentir muito mal dado calor, não é mesmo? E aí a gente faz uma reclamação dos seguranças serem mais educados, da situação do calor e a festa tem a cara de pau de responder. Sentimos muito, isso não vai acontecer novamente. Desculpa o que é. Teve festa que anunciou mais de uma vez que trariam drags internacionais para a cidade e que, para trazê-las, as pessoas deveriam ir nas outras festas anteriores para levantar dinheiro. E das duas vezes, elas não chamaram ninguém, nem deram satisfação. E teve caso de festa que no Rio de Janeiro teve que mudar o local do evento por causa de uma emergência e escolheu outro que, obviamente, não cabia todo o público inicial para ver o show, porque o palco só tinha um metro de altura. Né? Uma coisinha assim. Você via a drag daqui para cima. E um espaço super problemático quando mulheres foram agredidas e os seguranças não fizeram nada, porque eles não estão habituados, não é, a lidar com mulheres heterossexuais e, aparentemente, aí teve vários problemas. A resposta da festa foi, vocês não entendem como a gente sofre. E esta frase é muito importante para a gente entender por que a gente passa tanto perrengue. E isso tudo ocorre porque falta um profissionalismo. Quando eu falo profissionalismo, a gente precisa entender que só uma profissão, né? Porque ela está produzindo um negócio, está ganhando dinheiro, só um trabalho, porque as pessoas estão pagando ou estão de graça. Você pode fazer um evento de graça. Você continua responsável pelas pessoas, tá? Porque não é só uma questão capitalista. É uma questão ética e moral. Você é responsável por aquelas pessoinhas, tá? Você não está fazendo um favor, você está prestando um serviço. Você não pode prometer atrações que não vão estar lá e achar que as pessoas não vão reclamar. Ou você também não pode dizer, venha para minha faixa para juntar dinheiro para chamar essa atração e não chamar a atração e achar que está tudo bem. Como é que você não deve nada? Ninguém quis, por exemplo, não é estelionado. Você também não pode pegar as pessoas, socar em um lugar quente, deixar elas passando mal e dizer, pô, foi mal aí, porque você é responsável por elas. Porque vocês estão organizando o evento, amor, entendeu? A responsabilidade sobre o público é sua. Você chamou as pessoas para lá. Você está organizando. É tudo na sua responsabilidade. E aí você vira e fala, não sei, vocês não sabem como eu sofro. Amor, não sei, não quero saber, não é mesmo? Porque não é da minha conta. Se você está sofrendo muito, pare imediatamente, vai ser feliz. Vai fazer outra coisa da sua vida, não é verdade? Porque se é um sofrimento, gente, se é um sofrimento, pare de sofrer. Vá na igreja evangélica mais próxima e pare de sofrer. Gente, não adianta você dar essa desculpa, entendeu? Sabe quem sofreu quando eu entrar na clínica médica e a médica negra tiver ali um diploma da USP, eu falar, puta que pariu, essa aí sofreu para estar aqui. O resto, gente, vocês podem apelar para empatia. Olha, deu problema, entendam que é muito difícil. A gente pode entender que é muito difícil, mas a gente não tem que entender que todas as coisas vão dar errado e que a culpa é do público porque o público está reclamando de barriga cheia. A culpa nunca é da clientela, unicamente. A clientela pode ter responsabilidade, mas não é dela. Porque você tem que prover as coisas para as pessoas. São as pessoas que têm que descobrir que elas não precisam, por exemplo, de ar-condicionado, por exemplo, de ver um show, por exemplo, de estar em segurança no espaço. E esse, vocês não entendem como a gente sofre, vira uma coisa assim, meio chantagem. Como vocês não entendem como a gente sofre, nós não vamos mais trazer drags internacionais. Tipo, por mim, foda-se, né? Tipo, beijo, tchau, vai fazer a troca da sua vida, eu também vou. Existir a vida antes do povo, vai existir a vida depois. Tem lugares com drags ótimas brasileiras em produções de casas antigas, tradicionais, que eu posso ir lá assistir. Claro que eu gosto das drags internacionais, claro que eu também gosto de celebridades, claro que eu gosto do programa. Mas esse tipo de argumento comigo, por exemplo, não funciona, vai tarde. Tenha certeza que é esse tipo de argumento que você quer usar para o seu trabalho. Como vocês não merecem o meu esforço. Porque vocês não entendem como sofre o que fazer essa festa com vocês. Vocês não merecem mais falar nem comigo, nem comigo. Alô, né? E aí você me pergunta. Melissa, ô Melissa, você resolveu então fazer um vídeo para cair em cima dos produtores de festas? É porque eles não te contratam para trabalhar? Sim. Não, não é. Não é isso. Eu estou fazendo esse vídeo porque, embora eu saia muito bom de casa, meus amigos trabalham nessas festas. E meus amigos vão a essas festas. E eu quero que eles estejam em segurança e bem cuidados por pessoas responsáveis que sabem o que estão fazendo. Que não vão culpá-los sobre qualquer violência ou problema que eles venham a ter dentro do evento. Porque a culpa não pode ser deles porque eles não estão organizando aquilo. Então essas críticas não são só para que as pessoas fiquem revoltadas, chateadas. Ah, Melissa brigou comigo. E as pessoas falam, hum, pois é, né? Será que eu posso mudar a minha forma de falar com o público? Será que eu posso mudar a minha forma de produzir essa festa? Será que eu posso, sei lá, parar de fazer isso? Porque afinal de contas não é para todo mundo, porque não é uma coisa fácil, tá? Não é porque você tem dinheiro para produzir uma festa que você deve produzir uma festa. São duas coisas completamente diferentes, tá bom? Não é porque você pode que você deve. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro nem vontade. Logo, não produzo. Sabe como eu não produzo? Eu não produzo nem esse blog. Isto aqui é a sala da minha casa. Não é esta maquiagem horrorosa. Fui eu que fiz. Caiu a unha aí eu mesma que peguei. Entendeu? Eu não tenho produção. Por quê? Porque eu não tenho desejo, não tenho dinheiro. Então eu não produzo nada, tá? Muito bem. E eu tenho que escutar, por exemplo, coisas como Ai, vocês devem arranjar um lugar então bom para a gente produzir festa. Eu não tenho que arranjar nada, amor. Porque eu não estou trabalhando. Quem está trabalhando é você. O seu trabalho, não é mesmo? Eu não posso ficar fazendo o seu trabalho. Achar o lugar adequado para o evento é responsabilidade sua. Se você não achou, é porque, né, você não trabalhou tão bem. Então pare imediatamente de trabalhar. Vá fazer outra coisa da sua vida, certo? Porque isso aí não está dando certo. Você precisa investir esse tempo, esse dinheiro. E outra coisa mais interessante. Por que você não abrir uma loja de cupcake? Isso que eu não estou nem falando do tratamento de muitas festas das manas dreads, né? Porque embora eu não me apresente regularmente em goates, na verdade quase nunca me apresento. Amigas minhas trabalham, né, nessas festas. Porque tratam o público assim. Imagina como eles tratam a galera que eles estão contratando, né? Porque é muito interessante. Na hora de cobrar o dinheiro, né? Eles falam, ah, estou fazendo por amor. Ah, e vocês não entendem. Na hora de pagar o profissional, ah, você tem que ser um pouco mais compreensível. Ah, você tem que trabalhar melhor. É uma coisa que tem um problema, né? Então, muito comumente as pessoas são contratadas para performar e não performam. Chega na hora, ah, não vai dar tempo não, tá? Desculpa. Como é que é o seu dinheiro? Enfim, o dinheiro no cu. A pessoa se programou para performar. Ou então você deixa a drag de Thor e larga ela lá. Amor, se você está contratando uma drag para ficar na porta da sua plática, você está agregando valor a ela, tá? Então essa drag tem que ir ao banheiro. É muito difícil, né? Ou ele demora, tem que estar a pessoa ali, né? Para dar a segurada da produção. Ela tem que estar hidratada, tá bom? Porque a gente sua, né? Porque do lado de fora da boate, por exemplo, não tem ar-condicionado, né? Dentro da boate tem, mas do lado de fora não tem. A pessoa está o quê? Derretendo. Tem que pensar no bem estar da pessoa que você não quer. Que a drag, que é a sua amiga ou que é a sua empregada contratada qualquer coisa, você não desmaie, né? Mas são coisas que eu estou pedindo, não são muitas. Será que eu estou pedindo? Eu fico me perguntando se eu estou pedindo demais, né? Se eu estou pedindo que você, quando faça uma reclamação na boate, não seja maltratado, eu estou pedindo que o público não seja culpabilizado pelo fracasso das festas, eu estou pedindo que as pessoas drag queens que se apresentam em trabalho sejam bem tratadas. Será que eu estou pedindo muito, né? É uma questão que eu estou pedindo te levantar, tá? Vocês pensam aí, vocês produtos em festas que acharam muito ofendidos com esse vídeo, você pensa aí um pouquinho, bota a mão na paciência, e pensa, hum, será que essa bicha está só me irritando? Ou, na verdade, ela está querendo falar o quê? Uma coisa para melhorar a minha forma de trabalhar e as pessoas ficarem mais felizes. Depois eu me conto, tá? O que você achou? Ou não, guarda para você que eu não tenho nada a ver com isso. Era só isso que eu tinha para dizer, dá licença. Aí a unha cai no vídeo, você tem o quê? Prender a unha no meio vídeo. Porque não tem produção. É você e o chefe para se virar sozinha, né? Porque você não tem dinheiro, não tem como contratar as pessoas. Aí você faz tudo sozinha, porque caiu a unha. Aí você para o que você está falando, tem a que pega a Superbonder, né? E vai rolando um protocolo. E aí